Bom, vamos então falar desse temporal que caiu na nossa região durante a madrugada. A gente sabe, pelo menos a nossa produção entrou em contato com os bombeiros hoje pela manhã para saber como é que eram os relatos, se tinha informações, se algumas residências foram atingidas. A gente sabe que algumas casas, algumas empresas, principalmente empresas, agora pela manhã, muitos proprietários, funcionários chegaram para trabalhar e encontraram água dentro das empresas. Mas a forte chuva que caiu aqui na nossa região não foi nem perto da chuva, do temporal, da tempestade que praticamente devastou o município de Itajaí. A gente tem algumas fotos que mostram como foram essas fortes chuvas, essa tempestade. Uma revenda de automóveis, esta que vocês estão vendo aí, ficou com a fachada totalmente destruída. Os vidros foram quebrados devido ao temporal. Aí provocaram também grandes filas na BR-101. Parte da rodovia ficou interditada no sentido norte e deixou o trânsito bastante complicado. Olha, a descrição, os relatos que vieram para a nossa equipe foi que os fortes ventos que atingiram o município de Itajaí causou em média 40 ocorrências. Pensa bem, hein? 40 ocorrências. Isso depois das 4 horas da manhã, das 4 até as 6, 7 da manhã ali, foram pelo menos 40 ocorrências de destelhamentos de residência, quedas de árvore e rede elétrica, os postes das redes elétricas. O levantamento sobre os danos e os prejuízos ainda estão sendo calculados, mas em Itajaí foi bastante feia a situação. E olha, o principal de tudo, né? Um homem acabou morrendo, provocado pela queda de um poste da rede elétrica. E, na verdade, foram três óbitos, né? Foi este homem de aproximadamente 25 anos e duas crianças. Eram duas irmãs, duas meninas, uma de 4 e uma de 10 anos de idade. As informações são deste vendaval que aconteceu durante a madrugada. A gente recebeu relatos também de moradores de Tijucas que acordaram de madrugada e perceberam o forte temporal que caiu aqui na nossa região. Foi realmente forte esse temporal que caiu aqui e, infelizmente, acabou matando três pessoas no município de Itajaí.